Se você clicou voluntariamente nesse vídeo, você sabe do que se trata. E se você não clicou voluntariamente, oi, aconteceu comigo também algumas vezes, temos tanto em comum. É o retorno daquele quadro que vocês adoram, que coloca sua criatividade a toda. É hora de ir criando os seus próprios servos originais. E como sempre, temos que colocar algumas mudanças para não ficar repetindo as mesmas coisas sempre. Deixe-me ver. Hummm. O desafio dessa vez é criar o servo ao estilo do Fategoal. Ou seja, as informações principais são. 1. Nobre. 2. Classe. 3. Habilidade passível. 4. As 3 habilidades de ativação. 5. Fantasma nobre. 6. Uma pequena descrição, por caso eu não reconheça ele pelo nome. Então é melhor saber onde ele vem. Para poder explicar no vídeo. Porque eu gosto de história, mas eu não sou historiador certificado, sabe? Então... Ok? Ok. Pois eu posso criar servos de todos os tipos, sem restrições de classe, história... Tá, ok. Seria melhor que não fizesse de videogame e de história em quadrinho. Mas, por além disso, acho que está valendo tudo. História em quadrinho se estende para mangá e anime, tá? Eu acho que um limite de 3 servos por inscrito não é uma dor de cabeça. Os servos devem ser mandados para o e-mail que está aparecendo na tela. Se não estiver na tela, é porque eu esqueci de colocar, porque eu tenho o nível de atenção de um peixe de aquário. Mas deve estar na descrição, qualquer coisa. É o meu e-mail padrão. Espero ansiosamente pelos seus servos. A duração dessa brincadeira vai ser até o mês que vem. Então, mais ou menos por volta de dia 1 que eu vou parar de receber os servos. E provavelmente ainda na primeira semana do mês que vem que eu faço o vídeo com os servos de vocês. Beleza? Ok, sem mais delongas. Até a próxima. See ya! Tchau!